Yo Geeks, aqui é o LP e vocês aqui no canal do Geek Brasil, fique ligado que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1102 do mangá de One Piece Sim pessoal, essa semana nós tivemos a Jump Fest 2024, esse final de semana tá rolando aí a Jump Fest lá no Japão com muitas informações Vocês sabem que na semana passada nós não tivemos o capítulo 1102 de One Piece, mas seguindo as tradições da Jump Fest, Eichiro Oda e a staff de One Piece liberaram uma página do capítulo 1102 pra nós com bastante informações E é o que a gente vai conversar aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque tem coisas bem legais pra gente falar sobre Dragon Smoker e muitos outros personagens e também sobre como o ano 2024 pode ser o ano de Elbaf Vamos lá né, pra quem não sabe, Jump Fest é uma festa, quase como se fosse um anime Friends, muito, 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 muito top lá no Japão Na qual os autores de mangás relacionados ao Weekly Journey Jump e também, acho que é só o Weekly Journey Jump que eu vejo, mais ou menos não tem as outras revistas da Shueisha Que acabam dando algumas entrevistas, dando alguns spoilers do que pode rolar no ano de 2024 E é claro que nós já estamos no ano de 2024 na Weekly Journey Jump E o próprio Oda, a staff de One Piece, acabou liberando pra nós uma página do capítulo 1102 que sai semana que vem E logo de cara, a gente já tem uma conversa entre o Dragon e o Sabo Na qual eles discutem por que o pai do Luffy vai para Long and Town É bem interessante isso, porque o Sabo quer saber ali por que você tá indo para Long and Town E aí, o meio que tipo assim, né, o Dragon não dá pra deixar, no caso, uma mensagem ali de que Ou ele dá uma desvião sem braço, ou ele só tá sentindo alguma coisa, né Ele mesmo fala que não sabe E aí ele pergunta quem que é o responsável por aquele território, quem que é o responsável pela ilha E o Sabo responde que é o Capitão Smoker Então, a gente já observa que tem uma conexão entre os dois personagens Tanto o Dragon e o Smoker, porque a gente voltar lá no capítulo 99 e no capítulo 100 A gente consegue ver a ligação dos dois Porque o Smoker parece ser íntimo do Dragon pela forma como ele fala Pela forma como ele conversa com o pai do Luffy E agora que nós temos a confirmação de que o Dragon serviu a marinha Faz todo um sentido ter esses pontos e essas conexões entre os personagens E isso é importante porque vai marcar pra nós todo o capítulo 99 e o capítulo 100 O que fica complexo é essa relação do Dragon falar um não sei Acabou falando ali um ponto sobre não sei Sobre o Luffy está indo pra Long and Town ou não O que pode realmente descartar a possibilidade de que o Dragon estaria acompanhando o Luffy ilha por ilha Ou se o vento, a manipulação de vento dele faz com que ele sinta que algumas coisas estão sendo mudadas Em outros quadros nós temos uma conexão bem legal entre o Ace e o Jimby Na qual o Ace fica muito animado com as ações do Luffy E o Jimby fica assustado porque o próprio Luffy conseguiu derrotar a gangue Arlong Ali a forma como ele fala Caraca, ele conseguiu derrotar eles E aí o Ace é, é meu irmão, é meu irmão O Oda faz isso pra esmagar os nossos corações E é bem legal ver essa interação dos dois É muito bacana ver que o Oda tá canonizando mesmo essa conexão entre o Ace e o Jimby E como até mesmo ali o Jimby acabou herdando a vontade do Ace dentro do próprio bando Sendo essa conexão do Luffy com o Ace ainda maior Sendo esse ponto de virada ainda maior Pra galera que não sei como, não gosta do Jimby no bando dos Mugiwaras Tem aqui um ponto mais de viés pra reforçar essa ideia Nós também temos ali o Kuma olhando para o cartaz de procurado do Luffy E conectando aos pontos Ele fala assim Caraca, um garoto que se estica e escolhe ser um pirata O que isso quer dizer? Ele começa a questionar o Dragon Eles não estão perto, eles não estão na mesma cena Mas eles começam a questionar Ele começa a questionar ali o Dragon Sobre o que isso queria dizer Qual que é a conexão O próprio Kuma já começa a conectar A fazer as ligações de que o Luffy talvez seja a Nika De que ele seja o Messias que o Bucaneiro Que os Bucaneiros tanto esperavam durante todo esse tempo O que faz todo sentido na ligação do personagem lá em Thriller Bark Pois, e também em Sabaody É quando ele acaba fazendo todo aquele movimento pra salvar os Mugiwaras E no final nós temos a Bonnie Na qual ela está crescendo na pirataria para chamar a atenção do seu pai E ela vai fazer de tudo pra aparecer pro seu pai E aí tem um discurso bem engraçado que ela fala Vamos roubar de todos Mas de todos os vilões Aí eles, é de todos Aí os piratas Bonnie começam a falar De todos Vamos ali bater de frente com todo mundo Aí ela, mas só aqueles que são valentões Aí eles, é de todo mundo E é bem engraçado essa parte Que ela tenta agir como uma pirata malvada Mas sempre voltando ali pro lado bonzinho De como ela herdou essa herança Essa parte ali de ser uma pessoa bondosa Como Kuma era Então é bem interessante esse contexto De ser raivoso na hora que tem que ser raivoso E ser bondoso na hora que tem que ser bondoso Esse é um ponto interessante na qual a Bonnie acaba apresentando pra nós Aqui no final dessa página que foi liberada pra nós na Jump Fest 2024 E nós também temos uma mensagem do Oda pra nós Também como de costume Nós temos uma pequena mensagem do autor Que ele fala ali Que ele está agradecendo pra nós Sobre o sucesso de One Piece Red Que se tornou, acho que, se eu não me engano É a segunda maior bilheteria no Japão Ou a primeira maior bilheteria no Japão Alguma coisa assim E ele também está agradecendo o sucesso do One Piece Live Action Ele falou que ele ficou metade do ano Só vistoriando e visualizando as coisas que aconteceram No One Piece Live Action E ele fala que o sonho dele é ganhar um Emmy Ou um Academy Award Que é ali dois grandes prêmios de séries focados nos Estados Unidos Em Hollywood E ele fala que o desejo dele é fazer com que os atores Como Inak, Jacob e o restante do elenco Se tornem realmente grandes astros internacionais Pessoas reconhecidas através de One Piece Então ele está empolgadaço com Live Action Nós também ficamos Pelo menos eu gostei pra caramba Dessa primeira temporada E ele também está falando que um dos sonhos dele É conquistar esses prêmios Fazer com que o One Piece seja ainda mais conhecido Em volta do mundo E aí, pra ficar bem claro aqui Eu vou falar as palavras dele sobre o anime em Egghead E também sobre o futuro do Luffy no mangá Agora o anime vai para Egghead Enquanto o ano chega a um final emocionante Você também pode assistir episódios completos no Youtube Agora, de boca aberta No próximo ano estaremos celebrando o 25º aniversário do anime E aí tem uma informação interessante Porque, pelo que parece, a animação de One Piece O ano que vem Eu acho que é o ano que vem Acho que não deram data Mas provavelmente seja o ano que vem Vai receber um reboot Vai receber um remake E vai ser diferente do remake que nós temos agora Porque, pelo que parece, esse remake vai ser baseado Bem didaticamente no mangá Então, toda aquela enrolação Toda aquela parte arrastada que o anime tem Que tem que puxar quadros Que em Dressrosa Nós tivemos aqueles episódios que só adaptavam duas páginas Uma página Do mangá Tudo isso vai ser debandado O pessoal chama de One Piece Cut Acho que vai ser ali One Piece Cut Acho que vai ser um bom nome Para realmente ter essa adaptação Para o One Piece E nós temos aqui o Oda Continuando falando Grandes planos estão em andamento Então, esperamos que todos estejam ansiosos por isso Farei o meu melhor para o mangá também Mas tantos personagens sofreram tantas coisas este ano É realmente um mundo aterrorizante Se Luffy e seus amigos saírem de Egghead em segurança Eles irão para aquela ilha O Oda sempre meteram essa, né? Aquela ilha Aquele personagem Aquele vilão Aquele confronto E agora ele vem com aquela ilha Que provavelmente é o Baph A ilha que a gente está tanto tempo esperando Acho que até isso é o capítulo 103, 102 Que tanto o Luffy e o próprio Usopp Se abraçam ali e falam Eu, o Baph, eu, o Baph Vamos dançar como herreros E eles ficam meio que fazendo aquela dancinha Que eles sempre fazem E fizeram também recentemente E aí o Oda ele fala assim Eu pensei em uma rota para eles não irem para lá Mas acho que não consigo impedir o Luffy Então, ele está pensando em uma saga Anti-Eu, o Baph novamente Ele colocou Egghead para esse processo Para ser um arco de transição Porque, querendo ou não Um grande arco tem mais de 100 capítulos Porque nós não estamos nem a 50 capítulos de Egghead Normalmente uma saga grande e uma pista Tem mais de 100 capítulos Então, provavelmente Egghead vai ser um arco de transição Se ele vai colocar mais um arco aqui Eu fico curioso para saber o que ele vai abordar O que ele vai colocar em cena Será que é um resgate do Lau? Do Kid? Ou coisa do tipo Para se juntar ao bando Por um momento Por um breve momento Não sei Mas ele acaba dizendo Que eles podem ir para aquela ilha E aí ele fala sobre a rota alternativa E ele fala sobre não conseguir impedir o Luffy E aí ele se pergunta Se nesse caso Eles acabarão lutando por aquilo E quando isso acontecer O resultado daquela luta Pode ser uma surpresa Por favor Aguardem ansiosos pelo One Piece do próximo ano Assim como pelo 25º aniversário do anime Assinado Eiichiro Oda Lutar por aquilo com o resultado daquela luta Ninguém está lutando nesse exato momento Não vejo assim Alguém estar lutando Eu acho que Provavelmente O resultado daquela luta Fora dos Mugiwaras Contra o Saturno Não tem Não tem outra batalha É só essa luta mesmo Que a gente vai acompanhar Todo o desenrolar Através disso E como isso vai Fazer com que os Mugiwaras Fuja Desse lugar Talvez Quem sabe O bando se separe novamente Eu acho que é uma coisa Que o Oda deve ter pensado Pra fazer uma referência Ali a Sabaody Mas é por isso Que ele voltou atrás Eu acho que Ah, seria interessante Fazer com que cada um dos Mugiwaras Conseguisse ir pra cada ilha Diferente Mas Ele falou assim Não, mas isso aí Não ia dar certo Não ia ter muito O que seguir daqui Então Eu acredito que ele Desistiu da ideia E deve seguir com todo mundo Ali com o barco Com o Sunny Em direção pra Elbaf E aí Quais são as expectativas Que você está tendo Pro capítulo 1102 E também Para o ano de 2024 Para One Piece Você acredita que a gente vai Chegar longe? Será que vai demorar muito Pra gente sair De Egghead? Vai ser antes Da Golden Week E depois da Golden Week Deixe aqui nos comentários Pra gente continuar Discutindo Ainda mais Sobre essa obra Que nós tanto amamos E aí E aí E aí E aí E aí